Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais um arranjo simples, é uma expressão de arranjo simples. Então vamos lá, calcule o arranjo de 6 por 2 mais o arranjo de 4 por 3 menos o arranjo de 5 por 2 dividido por o arranjo de 9 por 2 mais o arranjo de 8 por 1. Eu vou fazer aqui embaixo, separadamente cada um, eu acho que fica mais fácil. Então vai ficar arranjo de 6 por 2, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, vai ficar 6 fatorial, 6 tira 2 fica 4 fatorial. Então vou desenvolver o fatorial do 6, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, cancela aqui, 6 vezes 5, 30. Arranjo 4 por 3, vai ficar 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial, 4 fatorial, 4 tira 3 fica 1 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 sobre 1, 4 vezes 3, 12, 12, 12 vezes 2, 24. Arranjo de 5 por 2, 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial é igual a 5 fatorial, 5 tira 2 fica 3 fatorial. Desenvolvendo o 5, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Dá para cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, ficou 5 vezes 4 que vai dar 20. Arranjo de 9 por 2, então vai 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial. Então vai ficar 9 fatorial sobre 9, tira 2, vai ficar 7 fatorial. Resolvendo o fatorial de 9, 9 vezes 8 vezes 7, vou parar no 7 para cancelar com 7 do denominador. 7 fatorial, 8 vezes 7, 9 vezes 8, 72. Arranjo de 8 fatorial, 8 fatorial, 8 menos 1 fatorial, 8 fatorial, 8 tira 1, 7 fatorial. Resolvendo 8 fatorial, 8 vezes 7 fatorial, vou parar no 7, que é cancelar com 7 do denominador, que vai dar igual a 8. Bom, trazendo para cá, vamos ver como é que vai ficar. Calcule, a 6 deu 30, mais 24 menos 20, dividido, dividido, 30 mais 24 menos 20, 72 mais 8. Então, olha, se eu pegar aqui e vai sobrar 4, 24 tira 20, fica 4. 30 mais 4, 30 e 4. 72 mais 8 vai dar 80. Que vai dar para simplificar, não dá para dividir, vai dar para simplificar por 2. São dois números pares, 34, dividido por 2, 34, dividido por 2, vai dar 17. 80, dividido por 2, vai dar 40. Não dá para fazer mais simplificação, porque 17 é um número primo, então vou parar aqui. Ok? Outra expressão de arranjo, vou fazer também por partes. Arranjo de 5 por 2, vai ficar 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Então, vai ser 5 fatorial, 5 tira 2, fica 3 fatorial. Vou desenvolver o 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, que dá para dividir por 3 fatorial, que vai dar para cancelar aqui. Então, ficou 4 vezes 5, 20. Agora, eu vou fazer o arranjo de 6 por 1, aqui. Então, vai ficar 6 fatorial, 6 menos 1 fatorial. Vai ficar 6 fatorial, 6 tira 1, vai ficar 5 fatorial. Desenvolvendo 6 fatorial, eu sempre desenvolvo maior. Então, 6 vezes 5 fatorial. Vou parar aqui para poder cancelar com 5 fatorial o denominador, aqui, ou debaixo, né? E vai ser igual a 6. Agora, vem o arranjo de 5 por 3. Vai ficar 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 5 fatorial, 5 tira 3, fica 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ou parar no 2 para cancelar com o de baixo. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 20 vezes 3, 20 vezes 3, 60. Arranjo de 10 por 2. Vai ficar 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, 10 fatorial vai ser 10 tira 2, 8 fatorial. Desenvolvendo 10, que é maior, então, 10 vezes 9, vezes 8 fatorial. Vou parar no 8 para cancelar. Aqui. Então, 8, 8, ficou 10 vezes 9, 90. Arranjo de 7 por 2, vai ficar 7 fatorial. Arranjo 7 menos 3 fatorial, vai ficar 7 fatorial, 7 tira 3, fica 4 fatorial. Vou desenvolver o 7 até chegar no 4 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial. 4 fatorial, 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210. Ok? Bom, fiz cada um deles, agora eu vou voltar aqui e resolvi. A 5, arranjo 5 por 2, deu 20. Mais 6 por 1, que deu 6, menos 60, sobre a 10, arranjo de 10, menos o arranjo de 7 por 3, que dá 210. 20 mais 6, vai dar 26, menos 60. E 210, devo 210, tenho 90 para pagar, 210, tiro 90. 9 para chegar no 11, falta 2, vai sobrar 120. 60, 60, 60, tiro 20, 6, 6 para chegar no 10, falta 4, desce 1, 3 para chegar no 6, falta 3. menos 34, menos 34 sobre menos 120. Menos com menos vai dar mais. Então, dá para simplificar aqui por 2, não dá para dividir. 34 dividido por 2 vai dar 17. 120 dividido por 2, 120, metade. Resposta, 17, 60. Ok, pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem o like, toquem o sininho. Maldito. Maldito.